A CIDADE NO BRASIL 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 Vai lá, vai lá, vai Cadê os pandeiros? Cego isso, cego isso Pega o que ele quer Pega o que ele quer Oxê, pega com a tua neve Baixa aí Baixa aí Baixa agora aí Pega, baixa aí Pega, baixa aí E aí, E aí E aí, E aí E aí, Delmar, tá bom Pega, baixa aí A CIDADE NOVA 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 Calma aí, tá que falei eu aqui, pô! Tiro de! Não é boba! Não é do que falar! Calma, calma! Calma, calma! Vai, vai, vai! Sai de! Ei, ei! Sai de! Sai de! Já nele, já nele! Ei, vai tá ali! Vai tá ali! Vai tá ali! Valeu, valeu Valeu, valeu 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 Fecha Jalvão Fecha Jalvão Pega Bruno Vem 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 Vai Vai Parar Vai Vai Correndo Caminho Ei, ei Ei, tá errado, odeio, odeio Segura aqui, ó Ei, tá errado, não sobra, vem logo, velho Ei, tá errado, velho Não, marca na vela Sim, vai, vem Vem, vem, vem Vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Trabalha nele, trabalha A gente está marcando, adianta essa marcação, adianta essa linha Ele vai tocar, ele vai tocar Ele vai tocar, ele vai tocar Ele vai tocar, ele vai tocar Que é bom Já começa a tirar aí na frente Já começa a tirar aí na frente Fulminha Vai passar aí lá na frente Xisto o o o o o O que é que é isso? Opa! Vamos lá! 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 O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?